Antes de começar o outro vídeo, dê like e se inscreva no canal de Youtube. O Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hateten, o governo se esforço o Bucadal, onde foi o subsídio para os jornalistas, também considera os jornalistas que estão ali na frente, e no serviço Macaz, onde combate a Covid-19, lhe disse a informação. O Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hateten, o Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hateten, O Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zarolin, O Ministro do Assunto forecasts United, comandalt streak trois químiden, comendalt streak deabul estás do this all. Voilà iscrição national and inc clear special operations federal eAPOM Bandas 2015 Everybody presidenciales eYipurban , o Ministro do Assunto결ah, Nós não sabemos que são os dois dias, que são pessoas editoriales, de todos os jornalistas. Qual é o 60 dolar? 5 dólares para jornalistas, a gente deveria ser de 50 dólares a semana. Uma ali que eu vou explicar, quando a gente diz que eu conhecia, eu não vou explicar isso, então eu vou explicar e isso. Agora o dom. Então, o direito de fazer um tempo, quando eles geram a hora de fazer esteionesm, no entanto o pouquinho querem 15 dias de acordo, já te pedem-se, menos cinco dias. Então, agora o direito é que a gente comprou que precisa é ter um tempo de alcançar. Aqui a gente pode ter que dar-lhe balado para a badação de nós. A gente não ouve a cima, ele tem um tempo. Então, o direito de fazer a gente ouve, vamos, 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 vamos. Nós vamos, vamos... Nós vamos, vamos, vamos. O que é o que é o que é o que é? o que a gente vai fazer a propósito, é que não vai fazer a propósito. Então, o que você vai fazer a propósito? Você vai fazer a propósito? Isso vai fazer a propósito? Sim, aqui nós temos uma propósito. Nós temos uma propósita. Agora, nós vamos fazer a propósito da propósito. Agora, nós vamos aprova-se. Aprova-se ao Conselho Ministro, dia quinta-feira, e agora este prepara, semana hoje, o Revolta do Presidente da República, o dia a Rádio, 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 dia a Rádio. Gobernante, nemo considera, jornalista merece dunha, atojeta, subsidio, linha frente, tambor jornalista, sirene papel, Bo Tevez, e a luta contra Covid-19. Clementino Maia, Xiemen.